Poeira 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 Levantou poeira Nas minhas olhos Vamos se cair no céu Minha paixão é verdadeira Viver a emoção Da canção do coração Pra viver minha fila e minha Meio lindo seu sorriso Meio dos seus olhos Meu anjo quer ouvir Doce deus, bichos, cheguei meus braços Perfumei e já vi Chegou no meu espaço Mandando no braço O amor que não lembra E cantina Vem comigo e dança Me sorri no compasso Meu prazer levantou poeira 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 Me levantou poeira No meu ouvido Se canta poeira 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 Me levantou poeira 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL